Vou trazer uma canção que, em parceria com a Débora, ela vai trazer um instrumento muito tradicional no Japão, que é o sanchi, esse instrumento de três formas, que geralmente focaram nas músicas mais tradicionais. Hoje, nós vamos trazer essa canção em dueto. Essa canção é bem conhecida lá na região de Otunawa, essa região que eu tenho um grande carinho. Inclusive, tanto a Débora como eu, nós fazemos parte também da banda Kutiná, que tem feito também várias apresentações nas eventos de São Paulo, trazendo muitas canções de vários estilos. Isso aí, vamos lá! E pra quem não sabe, a Débora, campeã de 2015. Minhota e Caio Brasileiro, que foi fazer um show lá, e seja o final, na TV. Então, vamos trazer essa canção, e ela trazendo também o sanchi com a gente. Então, vamos lá com a canção, Natanakyo. vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL